A palavra reitor vem do latim recto, que significa chefe, dirigente, aquele que governa. Desde o século XVIII, a palavra passou a ser usada para denominar os dirigentes das universidades. Mas um reitor ou reitora precisa de ajuda para administrar uma instituição de ensino. Para isso, existem as pró-reitorias. Ela é a pró-reitoria dos estudantes para os estudantes, montada em 2010 nessa universidade, para concentrar nela todos os assuntos pertinentes à permanência estudantil, em várias áreas. Então você tem que trabalhar com a saúde dos estudantes, você trabalha com a questão financeira, que são as políticas afirmativas, as políticas de permanência, com auxílios, bolsas. Você tem também toda uma parte cultural, de esportes e lazer, que a gente incentiva, e também apoio pedagógico, com equipes que estão aptas a receber, ouvir e dar encaminhamentos para as demandas trazidas pelos estudantes. Nós temos psicólogos, assistente social, pedagogo, administrador, o pessoal de TI, serviço social e nutrição. Daí nos campos, nós temos o que a gente chama de núcleo de apoio aos estudantes. Nesses núcleos, o corpo de profissionais é mais ou menos composto sempre por assistente social, por pedagogo, enfermeiro, médico. Fora isso, nós temos o serviço de saúde do corpo dissente, atende alunos de todos os campos, mas fica em São Paulo, com médicos especialistas. Nós temos os restaurantes universitários, todos os campos têm ao menos um. O campus da Baixada Santista tem duas unidades, no caso de São José também tem duas unidades, de diadema três. E a gente também, por aqui, oferece o subsídio aos estudantes. A pró-reitoria de graduação e a pró-reitoria de assuntos de estudantes juntas, elas têm um volume de dados muito impressionante. Nós conseguimos saber, por exemplo, onde estão as mulheres na universidade, qual é a renda, se elas trabalham, se não trabalham, quais as principais dificuldades. cruzar com dados, por exemplo, de invasão, saber se é algum público específico que está evadindo. Então, isso demorou, mas nós temos agora um material riquíssimo para conduzir as nossas políticas daqui para frente também. Então, hoje em dia, a gente tem estudantes de todas as origens, de todos os estados, de todas as raças. A gente tem um perfil de estudantes de escola pública, alguns, em torno de 5%, provenientes até de programas sociais de extrema vulnerabilidade. Nós estamos também tentando reforçar o ingresso desses estudantes através de cursinhos populares, que a universidade está incentivando. Então, nós temos em todos os campos cursinhos para trazer mais o público que precisa para a universidade. Agora temos várias demandas dos estudantes transgêneros, transexuais. Os estudantes com alguma deficiência física ou mental também estão chegando na universidade, buscando entender as demandas que eles têm para poder providenciar e assistir a sua permanência na universidade, às vezes comprando equipamento, às vezes contratando algum profissional. Então, são demandas muito delicadas, todas elas muito desafiadoras, interessantes, que torna uma universidade mais democrática. Música 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 Música